E a oportunidade para o ETN trazer a narração para vocês, né? Como eu disse, no último mapa era eu e a Babi, dois narradores, e dessa vez é eu e o ETN, dois narradores também. Então, se tivermos o terceiro ETN, vai agraciar vocês com sua narração. Agora, já vai caindo todo mundo da Luminosity, sobra só o Lucas contra quatro jogadores... Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. É isso aí galera, o KNG já vai tomando a pressão aqui, foi eliminado. Estilega conseguiu trazer a eliminação para cima do Yelcelo, já devolve uma balaça para cima do Henrique. Fica agora num 3x2, Estilega e Boltz contra três jogadores da equipe da NTZ. Boltalha tem a C4 nas costas, vai rotacionando lá pela base TR. Tem aqui a posse do Bombsite da B, o Steel, mas tem um jogador ali marotado, é o Xande. Ele tem essa informação que o jogador já passou por bomba, ele vai ouvir a movimentação do Boltz. Esbala na cara do Boltz finalizado, é só Estilega no mundo contra três jogadores da NTZ. Já tem a C4, vamos ver o que o Estilega vai conseguir aprontar. Tentando encontrar algum jogador aqui pelo CT, encontra o Destiny, consegue trazer essa eliminação, já traz esse abate. Fica agora no 2x1, Estilega precisa ainda recuperar a C4, tem 25 segundos. Já sobe aqui pela van, faz o pulinho do tapete, vai tentando encontrar algum jogador por ali pela cozinha. Não tem ninguém, os jogadores estão safe, estão recuados, estão de mão dadas. Vamos ver a Estilega, agora sim, já encontrou o primeiro, vai tentando encaixar, mas o Xande é quem leva a melhor pra cima do Estilega. Se ganhar essa semana, garante a vaga, né? Porém, tem chance aí da NTZ e da Luminost, se forem campeões também, de garantir essa vaga. Assim como a Liquid, também tem chance, se eu não me engano, são esses quatro. Então, é uma semana importante, todas as equipes estão buscando a classificação, garantindo as vagas pra finais. Lembrando que a equipe da Fúria ganhou a segunda ou a terceira, acho que foi a terceira semana e já tá lá nas finais, né? Então já temos uma equipe brasileira e pode sair mais uma dessa quinta semana. 5x3 pra aqui, 1 minuto e 4 segundos, Raul de Pito por parte da Luminost, Henrique encontrado aqui pela cadeira, já tomou bastante dano, fica com 81 de life, se reposiciona. O Destiny, caçou a 1, pitando encontrar os jogadores, foi encontrado! Que outra! Destiny já foi finalizado, traz agora com 4x3. Vai acreditando na partida, o Lucas manuvarado, mas aparece o KNG pra devolver a eliminação. Acaba a munição, o Botalha devolve a eliminação pra cima dele, fica agora num 2x2. 37 segundos já se passaram no relógio, é um 2x2, o Luminost vai acreditando no round. Botalha tá por aqui, a C4 vai passando pra dentro do bombsite com Henrique, tem um jogador pelo CT, ele vai dar o clique, vai forçar a movimentação do Xande. O Xande ouviu, solta o spray, mas não consegue impedir o plant, o plant foi efetuado, fica agora no 2x1, o Botalha só a capa da gaita, encontrado, espotado e é o leva melhor pra cima do botão. Consegue agora clicar na C4, vai só recuperar um armamento antes, vai clicar na C4, vai garantir o defuse 2x0. A equipe da INTZ já começa na frente. O Audi agora vai sendo um pouco mais trabalhado, mais estudado por ambas equipes. Veio outra smoke no janelão, o Xande tava marotado tentando pegar alguma informação por ali, mas já rotação na equipe da Luminost. Em direção a esse bombsite da B, Estilega já fez a queda aqui pela van, ele que tá. Viu que tem um jogador pelo L, jogador no mercado, Estilega traz eliminação, consegue trazer esse abate pra cima do Xande. Tá aqui pelo forte, fazendo bastante dano, Estilega já encontra aí o Zaira, que foi de vala. Fica agora no 5x3, C4 vai sendo plantada, KNG tentando encontrar alguém, tá aqui pelo mercado de AWP. Mas a INTZ vai preferir guardar esses armamentos, porque o bomb e o ponto, 42 segundos, já se passaram no relógio. 5x47 tem a vantagem do armamento da equipe da Luminost. Olha só o tanto de informação aqui, de mapa que ganha a equipe da Luminost. Faz a flash Z na caverna, o plant da C4 vai acontecer. Entregou muito espaço de jogo à equipe da INTZ. Fica no 5x5 ainda, flash bang pra eliminar o KNG. Puxa 4, a vantagem toda pra equipe da Luminost. A equipe da INTZ não podia ter entregado esse espaço todo. Avançaram demais na caverna, permitiram uma passagem tranquila pela liga. Yel encontrado, mas conseguiu finalizar o Nex. Traz agora pra um 3x2. A equipe da INTZ tem a postura apenas de salvar os armamentos, só que o Henrique não vai permitir bala na cara do Yel. Consegue trazer esse abate, é só o Tielo com uma flash ali, um incendiário. Tem um kit, mas não vai querer jogar, vai guardar esta MP9, porque o ponto é da equipe da Luminost. 3x2, Luminost faz o segundo pontinho e ainda tira o armamento do Tielo. Tá cravado, esperando algum jogador da cara. 1 minuto e 11 segundos já se passaram no relógio. Enquanto isso, Yel tá cravado lá na cadeira. Ele que tá lá pelo Hélio. A NG já encontrou o Lucas, conseguiu trazer esse abate. Traz a vantagem agora pra equipe da INTZ. O Nex conseguiu passar, hein? Passou pra região do Django. Viu que não tá quebrada ali a passagemzinha. Então, tem bastante informação agora pra trabalhar a equipe da Luminost. O Henrique vai fazendo a passagem pelo Hélio. O Yel encontrou, demorou demais pra trazer o abate perfeito pra cima do Henrique. Mas deu bastante dano no Varado. Deixou ele com 16 de life. Ficou só o Jace do Grilo. Xande é quem contra o Stilega. Consegue trazer ainda mais a vantagem pra equipe da INTZ. Fica agora no 5x3. Nex encontrado. Tomou bastante dano, mas conseguiu trazer a eliminação pra cima do Tielo. Fica agora no 4x3. A vantagem é pra equipe da INTZ. 24 segundos no relógio. A C4 ainda não acessou o Bob Sight. Enquanto isso, o Boltão encontra o Destiny. Mas trocado em seguida. Boltz e Henrique acaba caindo. Nex encontrado. Foi finalizado. Ponto pra equipe da INTZ. Ponto contra o terrorista aí. Olha lá. Olha só o que acontece. O Tielo acaba pegando o Stilega de lado. Consegue trazer o abate. Traz a vantagem. Vai ser funcionado a qualquer momento. O Tielo ainda consegue trazer o Lucas. Mas é trocado em sequência. Só que com isso, o Destiny pode ter marotado. O Henrique não vai saber que tem mais um jogador por ali. É eliminado. De costa. Só o Boltalha no mundo contra três. É o Clutch. Já traz o primeiro Boltz. Mas é trocado em sequência pelo Xandão. 8x4. E INTZ muito bem. Agora com 5 rounds em sequência. Parece que depois daquela trem que eles conseguiram trazer de volta, a confiança subiu um pouquinho. A gente viu uma INTZ muito mais confiante nesse mapa. Chamando muito mais o jogo. Indo pra cima. Criando jogadas. Do que aquela INTZ meio apática que estava no mapa da inferno. E no começo do mapa da trem. Isso está fazendo a diferença. E agora o Luminosity está no eco. E aparentemente vai executar em direção ao B. É poucas vezes a gente viu a equipe do Luminosity trabalhar para esse boom site da B. Vamos ver se vai conseguir agora trabalhar muito bem. Já vem duas incendiárias. Vai impedir o rush. Vai segurando o spray. Agora a equipe da INTZ. Xandes traz o primeiro. Traz a segunda eliminação. Um pra cima do Boltz. É ele pra fazer a defesa. Três. Dá mais pro Xandão. 4K do Xand. Um monstro. Xandão já puxa a Desert Eagle. Mais uns KNG. Não quer deixar ele fazer o Ace. 4K do Xand. Muito importante essa região. Olha só o Stilega fazendo a abertura do boom site da B. Mas foi pego de lado. Não contava com o Yel tão bem posicionado. Trocado na sequência. Só que na 4X4 a vantagem é para a equipe da Luminosity. Olha o Tielo. Já avançou pelo TR. Contra o Lucas. Tielo encontra a cabeça do Lucas também. Pega o Lucas. Sai de faca na mão. KNG passa a bala para cima do Boltz. Vai cair na casa da equipe da Luminosity. O Nex e o Henrique no mundo contra quatro jogadores. Vamos ver. Nex já fez a passagem aqui pela ligação. Pode dar a cara na cabecinha. Viu que passou a smoke por ali. Tentou encontrar o jogador. Já foi explotado. Pode ser pego de lado agora. Faz a flechinha. É o KNG que tomou bastante dano. Encontrado pelo Tielo. Finalizado. Só o Henrique no mundo contra quatro. Ele está aqui pela caverna. Encontrou o Tielo. É o Clutch. Vamos ver. O Henrique. Já teve a primeira eliminação para cima do Tielo. Mas foi pego de lado pelo KNG. Ponto para a equipe da NTZ. Que não dá mais tempo de reverter. Olha só. Veio um rush da equipe da Luminosity. Comboio já tomou bastante dano. Só que o Dash não conseguiu trazer nenhum abate. O Tielo está muito marotado com o Tielo de Life. Ninguém olhou pela madeira. Ele pode suspender. Não. Foi. Não conseguiu. Controla o jogador na Spoke. O Yael captura o Lucas. Traz agora com 4x2. A vontade é para a equipe da LV. Xandão vai dando uma pinada. Foi finalizado pelo Henrique. É só o Yael no mundo contra quatro jogadores. Vamos ver se ele vai conseguir brilhar. Precisa trazer um Clutch. Vai ter que garantir o defuse também. Mas o C4 não foi plantado ainda. Pego de lado. Finalizado. E Stilega manda bala na cara dele. Alô, ETN. Bora lá, galera. Raul de pista. O Lucas já conseguiu trazer o primeiro abate para cima do Destiny. Ficando agora num 5x4. A equipe da Luminosity tem a vantagem. Sai na frente. Então já começa muito bem. Toma bala na cara agora. O KNG consegue trazer essa eliminação. Traz para um 4x4. Stilega está bem posicionado lá pela TV. KNG já passou ali pelo mercado. Stilega está querendo avançar. Vai ser explotado. Tinha. Ali o Censor Aranha. A equipe da NTZ. Sabia desse possível avanço do Stilega. Conseguiu pegar bastante informação. Tielga conseguiu trazer a eliminação para cima do gol. Stilega vai tentando encaixar o disparo. Vai ser pressionado. Os jogadores vão comprando tempo e chamando atenção. Enquanto o Tielga chegava nas costas para trazer o abate. Fica agora num 4x2. É o Lucas e o Henrique contra 4 jogadores da equipe da NTZ. Tem um jogador ali dentro do bomb site. KN foi pego de lado. O Lucas só manda uma balaça de feijão na cara dele. Agora vai trocando com os jogadores que estão por ali. Vamos ver. Lucas vai ser pressionado. Mas traz o Tielo. Traz também o Yaw e o Henrique. O que faz o Lucas viu. Ter sido muito infeliz. O Lucas tirou a mira nos dois times. Pode ter permitido a passagem. Não sei se viu, hein? Agora viu. Vai fazer a descida sem fazer barulho. Pode surpreender os dois jogadores de costas. Já encontrou o primeiro. Consegue trazer a eliminação. Mas foi trocado em seguida o Lucas. Acho que não estava esperto com essa passagem de dois jogadores pelo L. KNG avança pelo mercado. Pode pegar o jogador de lado. Já pegou o Henrique. Traz a eliminação. O Xande finaliza o Boltalha. Mas é trocado em seguida pelo Nex. Fica agora num 3x2. Pois a vantagem é para a equipe da NTZ. Tem o bombsite exposto. O AC4 está com eles. Vamos ver se vai conseguir garantir o plantio. E o Yaw chega nas costas. Finaliza o Stiliga. É só o Nex no mundo. E olha só o timing. O que favoreceu agora para a NTZ. Com a passagem de dois jogadores pelo L. Acabou trazendo ponto para casa. Porque o plantio da C4 já foi efetuado. E está no 3x1. Cara, que round da equipe da NTZ. Passagem pelo L. Num timing perfeito. Como você bem mencionou, Etene. O Lucas tirou a cara na hora. Permitiu essa passagem. E a hora que eles viram. O KNG já estava dentro do mercado. O Henrique não entendeu nada. Deve ter ficado pé da vida com a sua equipe. Então, foi total diferencial essa passagem. Muito agressivo. Parece que nasceu no bombe da B. A equipe da NTZ. Conseguiu agora fazer uma passagem tranquila. Tranquila, realmente. E o time. O Lucas, vamos ver se ele vai conseguir empedrada. Porque vem pressão para cima dele. Dois jogadores. E a flechazinha. Olha que leitura da NTZ. O Destiny abre com a flechazinha do Xande. Consegue trazer o abate para cima do Lucas. É só o Stilega por aqui. Mas conseguiu trazer o abate para cima do Elk. E a outra Destiny. Quase que ele consegue encaixar para cima do Steel. Steel foi mais rápido. Levou a melhor. E a NTZ já foi explotada. Mas saiu muito bem. Saiu trazendo o abate para cima do Destiny. Conseguiu trazer a eliminação. Olha o time. Voltar. Acaba caindo. O Tiel não consegue trazer a eliminação. O Henrique devolve para cima dele. Dropa. Passei quarto o Henrique. No varado sensacional agora. Deixa só o Kaini no mundo. Mas o tempo está muito escasso. O Henrique agora deu uma aula de varado. Ponto para a equipe da Luminosity. Costuma ver de vez em quando. Chamando muita responsabilidade. Vamos ver se ele consegue agora com essa WP. Sem poder de fazer a diferença. Então 12 a 11. Ele deveria um pontinho de vantagem. E as duas equipes vêm bem armadas. Vamos ver como vai trabalhar aí. O Henrique bem posicionado aqui. Esperando o possível avanço da equipe da Luminosity. Pela região do meio. Vai trabalhando os utilitários. As duas equipes brigando bastante aí. Por essa região. 1 minuto e 20 segundos. Henrique Carava lá no palácio. O Nex e o Lucas quem está aqui pelo meio. Vem a tropa da NTZ. Serão pressionados Henrique. Está cravado. Viu o Smoke. Vai poder tentar fazer a passagem agora. O jogador não faz uma passagem. O Lucas bem posicionado. Só para o freio. Mas é trocado em sequência. Fica agora no 4x4. O Xande consegue trazer ainda um abate por ali. 4x4. O Xande com 2 de vida. Está bastante ralpado aí o jogador da NTZ. É um setup bom da Luminosity. Para defender o meio ali. Mas a NTZ conseguiu fazer um anti-tático bom. Conseguiram revidar. Fazer as flashes bem utilizadas ali. Praticamente anularam o Lucas. Avançado. Tomaram muito dano. O Destin acabou sendo eliminado nessa brincadeira. Mas domina a região do meio. Deixa o jogo num 4x4. Então pega uma vantagem interessante a NTZ. E 6 segundos já passaram. Olha o Henrique encontrou. E agora conseguiu trazer a eliminação. Fica no 4x3. A vantagem agora é para a equipe da Luminosity. 17 segundos. O Boltz já captura um Pokémon raro. O Xande foi de vala. O Kayn God tenta devolver a eliminação. Não consegue. Vai se reposicionar para guardar o armamento. Porque o ponto está bem encaminhado para a equipe da Luminosity. Se ele aparece por ali. Já encontra o Kayn. Tira a WP. Um armamento interessantíssimo. Aí o Menino Cello. 13x12. O Luminosity na frente. Então tem a vantagem agora de um pontinho. E tem aí um armamento forte para jogar contra a equipe da NTZ. Henrique tenta o pick ali. Mas se reposiciona. Não consegue fazer nenhum abate. Agora vai tentar errar de novo o disparo. É bastante punido. Fica com 21 de life. Tem que se reposicionar. O Lucas é quem está aqui. Para impedir essa passagem do L. Destiny está bem posicionado. Sabe que pode ter um jogador aqui pelo Moscou. Vamos ver. Vem a parte. Ele tira a cara. Mas não consegue escapar da morte. Porque o Destiny aparece para trazer o abate. Fica agora num 5x4. A equipe da NTZ. Tem essa vantagem. O Henrique também já está bastante rafado. E olha o avanço. O Nex já avançou lá pela cozinha. Pode fazer a passagem para o Rato. Pode acabar surpreendendo aí toda a equipe da NTZ. Vamos ver. Enquanto isso o Henrique bala para cima do Yel. Consegue trazer agora para um 4x4. Já tira essa vantagem que tinha a equipe da NTZ. O Nex vai avançando. Encontrou um jogador ali pela Liga. Encontrou pelo meio. Mas não conseguiu trazer a eliminação para cima do KNG. O KNG consegue levar a melhor para cima dele. Traz agora para um 4x3. Está só a capa da Gaita. O KNG está com 2 de life. Estilega vai avançar pelo L. Enquanto isso o Henrique cravado. Erra o disparo do Henrique. Mas é punido. Erra também ali o Voltalha. Foi finalizado. Estilega conseguiu trazer o Abate. Mas é ele no Clutch. Já consegue trazer ele na ação próxima do Destiny. Fica no 2x1. Ele está com 100 de life. Pode querer acreditar no round. Já encontra a distância aqui pelo Moscou. Vai fazer uma passagem. Ele quer acreditar no round. Quer trazer de volta para a equipe da Luminosity. Vem ele. Estilega. Passando pelo Jungle. Tem um jogador para cada lado. Vamos ver se ele vai estar esperto. Tem um jogador ali pelo Tetris. É o Tielo quem está por ali. Um jogador mais... Ele pegou a informação que tem jogador pelo Palácio. Sabe que vai entrar jogador pela Caverna. O Henrique já crava. Está esperto com alguma passagem. O Boltz. Agora pressiona para cima do Dash. Consegue trazer o Abate. Finaliza também o Iel. Vai cair na casa da NGZ. O Boltz agora é trocado. O Henrique aparece para trazer o Tielo. Um 3x2. Os dois jogadores da NGZ bastante ralfados. Henrique está por aqui. Marcando essa passagem. A C4 está grupada. Está no pé do Henrique. Ele tenta encontrar agora o jogador que estava ali pelo Sanduíche. Vai ter uma trocação aqui de utilitários. O Xande agora acessa a C4. Mas é finalizado no varado pelo Stilega. É só o K1 no mundo. Ele conta 3. Precisa brilhar. Precisa trazer o Clutch. Para trazer o Rout para a sua equipe. Vamos ver. Ele tenta acessar a C4. Mas é encontrado pelo Nex. É finalizado. Ponto para a equipe da Luminosity. Take agora por parte da equipe da Luminosity. Ao que tudo parece. Não sei se querem jogar mais esse round não. Vamos querer. Porque sabem que a economia está bastante prejudicada. Mas Stilega já faz aqui. Abertura pelo L. Está avançado. Foi eliminado. Foi trocado aqui o Lucas. O Destin aparece para cima do Boltz. O Henrique já encontra o KNG. Traz para o 2x2. Vai criando confiança. Pode ser que o C4 está passando. Encontrar o Cello. Precisa encontrar o Daniel Best. E aparece. Finaliza o Stilega. Ele também encontra o Henrique. Que tem que bater em retirada. Vai querer guardar essa WP. Tem superioridade no armamento. Só que as duas equipes com um armamento bastante prejudicado. Tem uma leve vantagem para o NTC. Vem a troca agora. O Boltz já foi encontrado pela areia. Temor demais para clicar. Vai cair na casa da equipe da Luminosity. Henrique conseguiu devolver ele nação para cima do KN. Consegue agora ficar no 4x2. O Nex foi finalizado. E aí encurtou a distância com a CZ. Conseguiu colocar lá para cantar. Precisa jogar esse round agora. A equipe da Luminosity. É o Henrique e o Stilega. Contra quatro jogadores da equipe da NTZ. O Henrique está ali pela ligação. O Stilega vem pela caverna. Precisa avançar rápido. Precisa encurtar a distância. Conseguiu trazer ele nação para cima do Destin. Olha só o que pode jogar no Stilega. Ele consegue encontrar mais ele nação para cima do Cello. O 2x2. Vai acontecendo. Ele vai clicar na C4. Vai forçar a concentração. Sabe que tem um jogador por aqui. Mas olha o time. Ele vai clicando direto. O Shandy aparece para trazer ele nação para cima do Stilega. E o ponto fica para a equipe da NTZ. 16x14. GG e NTZ. GG e NTZ. Então garante a vaga na C no final. Já confirmei. A Liquid também passou. A Liquid também passou.